Uma porção desse vídeo é oferecida pelo Projeto Céu Aberto. Saiba mais no final desse vídeo. Quando você está andando na praia e deixa uma pegada na areia, não há dúvida em sua mente de que foi seu pé que causou a pegada. A ordem da causalidade é bastante clara aqui, tanto que parece ridículo até mesmo precisar afirmá-la. Você fez a pegada, a pegada não fez você. Mas e se isso acontecesse? Se eu lhe dissesse que na escala cosmológica, a relação fundamental entre pé e pegada pode ser um pouco mais confusa do que você imagina intuitivamente, e chocantemente, devido à natureza dos buracos negros e à radiação Hawking, há algumas evidências de que esse pode ser o caso. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo ao Astrum Brasil. Venha conosco nessa jornada de descoberta enquanto exploramos a estranha relação entre massa e curvatura do espaço e como quando se trata de buracos negros, algo muito estranho está acontecendo com a realidade. Relatividade Mas, para começar, vamos precisar olhar um princípio chamado relatividade. Não, não é essa relatividade, e sim a relatividade galileana. Descrita pela primeira vez por Galileu Galilei em 1632, a ideia desta forma de relatividade é que não há diferença entre estar completamente parado e mover-se a uma velocidade contínua. Imagine que há dois quartos, um em um navio e outro em terra. Ambos são à prova de som e não têm janelas. Imagine que o mar está calmo, então não há balanço. A única diferença entre os dois quartos é que um está se movendo e o outro não. Você pode dizer a diferença entre os dois por dentro? Você pode pensar que seria capaz de sentir o movimento, mas esse não é o caso. Por exemplo, neste momento, você está deslizando pelo espaço a 110 mil quilômetros por hora devido ao movimento da Terra ao redor do Sol. E, no entanto, se você estiver sentado enquanto assiste a este vídeo, é provável que você diga que não está se movendo. Na verdade, Galileu percebeu que não havia teste que pudesse ser feito para diferenciar os dois cenários. Ele até descobriu que se você deixasse cair uma bola no navio, da sua perspectiva, pareceria que ela caiu diretamente, mesmo que da perspectiva de uma pessoa em terra, parecesse que estava caindo na diagonal. Galileu percebeu que se você remover todos os quadros de referência, digamos, estando no espaço, não há como saber se um planeta está se movendo em sua direção ou se você está se movendo em direção a um planeta. De acordo com a relatividade, ambas são interpretações igualmente válidas. Você mesmo deve ter notado isso se alguma vez olhou pela janela de um trem no momento em que o outro trem passou de repente, ultrapassando-o rapidamente. Embora ambos os trens estejam indo para a frente, o outro está indo mais rápido que o seu, e como você não tem mais um quadro de referência para comparar o seu movimento, pode parecer que você está andando para trás. Einstein levou essa ideia adiante com o seu princípio de equivalência. Aqui ele retomou a ideia de duas salas, mas desta vez estava fazendo uma observação sobre a gravidade. Se você estivesse dentro de um quarto sem janelas, flutuando no vácuo do espaço, e alguém começasse a acelerar seu quarto na direção para cima, digamos amarrando um foguete no fundo dele, se o foguete acelerasse na velocidade certa, você teria a mesma sensação de estar em uma sala na superfície da Terra. Em outras palavras, não há como dizer a diferença entre a aceleração causada pela gravidade e a aceleração causada por um foguete, excluindo toda a vibração e ruído causados por um foguete, é claro. Ambos os princípios se baseiam na ideia de inércia, que os objetos não tendem a se mover se simplesmente forem deixados por conta própria, e não costumam parar de se mover depois de começarem. Sempre que você quiser que uma massa faça algo diferente do que está fazendo, uma nova força deve ser aplicada a ela. Caso contrário, permanecerá inerte. Mas por que o homem na sala com o foguete se sentiria como se estivesse sob os efeitos da gravidade? Ou talvez uma pergunta melhor. Por que pareceria para nós na Terra como se estivéssemos sendo acelerados para cima pelos efeitos de um foguete? A Terra não está se expandindo em todas as direções ao mesmo tempo, nos empurrando com ela, certo? Embora isso seja verdade, Einstein percebeu que os dois pareciam semelhantes porque ambos eram a mesma coisa. Uma forma de aceleração. No entanto, existe outra forma de aceleração que explica melhor como a gravidade funciona do que simplesmente aplicar uma força a um objeto para empurrá-lo como um foguete. Considere este passeio de parque de diversões giratória. Se você já fez um passeio assim, conhecerá o poder de mudar de direção como uma forma de aceleração. Quando você está contra a parede do brinquedo, uma vez que ele atinge a velocidade, você sente uma força constante pressionando você contra a parede, mesmo quando o brinquedo gira a uma velocidade constante. Isso ocorre porque sua massa está tentando se mover em linha reta em cada ponto do brinquedo. Mas a curvatura do brinquedo está forçando você a alterar sua direção. A batalha entre a sua inércia tentando não mudar o que você está fazendo e a parede tentando alterar sua direção de viagem se manifesta como a força que você sente. E no que diz respeito à aceleração, não há muita diferença entre a terra abaixo de você acelerando você para cima e você tentando acelerar para baixo. Einstein percebeu que essa forma de aceleração, aceleração causada por um caminho curvo, era a melhor explicação para a gravidade. Ele surgiu com uma teoria de que a matéria e a energia causam uma deformação no espaço ao seu redor, como uma bola pode dobrar a superfície do tecido elástico em que foi colocada. Quanto maior a massa, maior a curvatura. E uma vez que o espaço fosse curvo, qualquer objeto que tentasse atravessá-lo seria desviado por essa curva. Nas palavras do físico John Wheeler, o espaço diz à matéria como se mover. A matéria diz ao espaço como se curvar. Para massas pequenas, essa curva no espaço seria muito pequena. Mas em massas densas, essa curvatura poderia ficar tão grande que seria impossível para um objeto que chegasse muito perto dela escapar. Essas são as condições que encontramos perto de um buraco negro com seu horizonte de eventos. Então, voltando à nossa primeira analogia da pegada e do pé, se um buraco negro é o pé, a curvatura do espaço ao redor dele é a pegada. É interessante ver isso tudo em ação e entender como Einstein chegou a conclusões que foram quase universalmente validadas por cientistas mesmo cem anos depois. Mas não há nada particularmente estranho sobre tudo isso até agora. Compreender os mecanismos exatos por trás de tudo isso não o torna mais estranho. O buraco negro diz ao espaço como se curvar. E uma vez que curvado, qualquer objeto que se mova perto dele é informado a como se mover. Nada aqui está fora de nossas expectativas com base em observações do dia a dia. Mas quando começamos a olhar para a radiação Hawking, algo muito estranho acontece. Cobrimos a radiação Hawking no meu último vídeo sobre buracos negros. E se você quiser uma visão mais aprofundada da teoria, você pode clicar aqui na direita da tela para conferir esse vídeo. Mas como uma rápida atualização, a radiação Hawking é uma radiação atualmente indetectável que o físico Stephen Hawking teorizou ser emitida por buracos negros devido aos princípios da incerteza quântica. Essa radiação é térmica e quase sempre tem comprimentos de onda extremamente longos. Mas a coisa mais importante a ter em mente para os propósitos do nosso vídeo atual é que é algo não local. Isso significa que ele não aparece no próprio buraco negro, mas aparece na área do espaço ao seu redor. Para ser claro, não me refiro além da singularidade do buraco negro, mas ainda dentro da esfera negra. De qualquer maneira, isso é difícil de definir. O espaço como o conhecemos não existe lá. Lembre-se, a bola preta que você vê aqui é simplesmente o ponto de demarcação entre a curvatura inevitável e a curvatura evitável, o horizonte de eventos. Não me refiro nem mesmo contra o horizonte de eventos, embora às vezes seja assim que essa teoria seja retratada. As pessoas às vezes falam de duas partículas surgindo contra o horizonte de eventos, com a partícula de antimatéria dentro dela para que ela caia, enquanto a partícula normal está do lado de fora e escapa. Não é isso que está acontecendo. Em vez disso, a região do espaço em que essa radiação pode surgir é várias vezes o tamanho do horizonte de eventos, uma distância de até bilhões de quilômetros. E quando os maiores buracos negros que temos podem caber confortavelmente vários sistemas solares lado a lado dentro do seu horizonte de eventos, A ideia de que um fóton de radiação pode surgir a essa distância novamente fora do horizonte de eventos é uma loucura. E isso acontece mesmo em um lugar onde não há literalmente nada lá. Em suma, não é tanto que a radiação de Hawking esteja vindo diretamente do buraco negro. Em vez disso, está surgindo a partir da curvatura do espaço que o buraco negro está criando e pode acontecer bem longe do próprio buraco negro. Mas se isso for verdade, então as coisas funcionam completamente opostas ao que poderíamos esperar, como você verá em um momento. Considere o que acontece nesta ordem. À medida que a energia deixa a curvatura no espaço, a curvatura diminui devido a algo conhecido como conservação de energia. E à medida que essa redução da curvatura acontece, o buraco negro encolhe. E isso é loucura. É como se a pegada ficasse menor e assim o pé encolhesse de acordo. Parece algo muito errado. As coisas não podem funcionar assim. E no entanto, Einstein deu a entender que tal coisa poderia realmente ser possível. Em uma de suas equações, ele afirmou que a curvatura do espaço-tempo era proporcional à massa-energia de um objeto. Mas proporcional não é causal. Não há pressuposição de que um cause o outro nessa relação. Estamos confortáveis com a ideia de mudar a massa e assim mudar a curvatura. Mas funciona tão bem se você for para o outro lado e mudar a curvatura para mudar a massa. Se isso for verdade, então sugere um universo onde a massa é simplesmente uma projeção causada pela curvatura do espaço. Quando você ilumina um objeto, digamos a sua mão, e ele faz uma sombra na parede, a sombra é uma projeção causada pela existência de sua mão interagindo com a luz. Normalmente, nesta analogia, você pode ser perdoado por acreditar que somos a mão. É a nossa massa que cria a curvatura do espaço ao nosso redor. E no entanto, sabemos realmente que não funciona ao contrário? Somos apenas projeções, sombras na parede do universo sendo trazidas à vida por algo muito mais fundamental acontecendo na curvatura do espaço-tempo? E no entanto, estamos andando por aí pensando que somos a coisa real? Não sabemos de verdade. Dado que tudo o que conhecemos é a nossa realidade, seria difícil ser capaz de dizer a diferença entre os dois cenários. Mas se a relatividade nos ensinou alguma coisa, é que se não há como diferenciar duas situações, não podemos descartar completamente que estamos em uma situação e não na outra. Ou isso, ou os dois podem estar mais ligados do que pensávamos. Isso tudo é apenas uma teoria. Não há provas concretas de que a radiação Hawking seja uma coisa real, embora tenha havido alguns experimentos que sugerem que pode ser uma realidade. Isso é apenas algo interessante para se pensar. E mesmo que se prove que a realidade é uma projeção, isso não afetará muito o nosso dia a dia. Ainda vamos pensar e sentir, e isso é motivo mais do que suficiente para continuarmos fazendo o que fazemos. Mas é um exemplo de como, quando começamos a examinar os blocos de construção fundamentais da realidade, explorando os estranhos efeitos de deformação dos buracos negros, isso pode nos levar a desafiar suposições sobre a nossa própria natureza. Afinal, quando fazemos a pergunta sou real? e a resposta é talvez, pode ser o início de uma crise existencial. Então é isso, buracos negros versus realidade. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. Quer saber mais sobre os buracos negros? Clique aqui na direita da tela ou no primeiro link na descrição desse vídeo para conferir uma lista de vídeos muito especial. Você já imaginou como é ter acesso a imagens geradas através de um observatório astronômico? Como é processar essas imagens? Já pensou em quão incríveis e fascinantes registros podemos ter? Então conheça o projeto Céu Aberto. Com o uso de registros feitos por um observatório astronômico, em uma iniciativa para cientistas, para divulgadores científicos e principalmente para todos, com uma grande seleção de belíssimas imagens para compor um livro de astrofotografias. Visite o site céuaberto.space e conheça o projeto. E também conheça o canal Giro Astronômico, um dos parceiros e apoiadores dessa iniciativa. Você gosta do trabalho que fazemos aqui? Já pensou em ajudar o Aço no Brasil? Então conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de você ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo, lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.